Olá pessoal, sejam bem-vindos em mais uma videoaula aqui de Photoshop, videoaulas do professor Nery Neitzke, comigo então aqui o Sidney, tá? Olha só, nesta aula nós vamos aprender a fazer uma caixa usando as ferramentas 3D, tá? O modelo mais simples que é usado é uma caixa de madeira comum, mas você pode fazer uma caixa de metal, né? Uma caixa de plástico, o que você quiser, ok? Olha só, a primeira coisa que você precisa ter é uma textura, uma textura não, um fundo de madeiras, assim. Esse fundo aqui você encontra facilmente no Google, tá? Então só você buscar lá madeiras, fundo madeiras, background madeiras que já vai aparecer. De preferência uma imagem um pouquinho com uma boa qualidade e grande, né? Acima aí de 800x600 pixels, ok? Então olha só, com a imagem aberta eu vou desbloquear ela, tá? Muito bem. Com a imagem desbloqueada eu vou criar uma camada nova acima dela, aqui, tá? E vamos aqui no menu 3D. Como eu expliquei algumas aulas atrás aí, se você não tiver a ferramenta 3D, o menu 3D no seu Photoshop, é porque o seu Photoshop é uma versão limitada, tá? Você precisa ter o Extended, que é a versão completa, então, full, né? Cheia do Photoshop. E aqui dentro, tá? Nós vamos pegar aqui, ó, New... Espera aí... New Shape from Layers. E vamos pegar, então, aqui, né? Um Cubo Wrap. Entramos aqui. Muito bem. Aqui está o nosso cubo. Usando as ferramentas aqui, ó. Né? Se você não sabe utilizar muito bem, você pode voltar algumas aulas pra trás aí, onde eu só... Tivemos uma ou duas aulas só sobre o 3D. Aqui, então, nós vamos orbitar aqui, ó. Pra que fique, então, mais ou menos assim o nosso cubo. Certo? Assim, tá bacana. Também tem outras propriedades aqui, né? Que você pode estar trabalhando dentro da sua ferramenta aqui, tá? Eu acho que vamos deixar um pouquinho mais assim, ó. Assim. Agora um pouquinho pra cá, assim. Né? E aí, então, a gente pode estar brincando um pouco. Ó. Ok? Assim, tá bacana. Claro que você pode, digamos, simular uma superfície, né? Para que, então, essa caixa ficaria, então, em cima da superfície. Mas mais ou menos assim tá legal, tá? Feito isso, o que a gente vai fazer? Tá? Nós vamos criar uma camada nova, novamente, acima. Aqui, só criei uma camada nova. Vamos vir nessa camada de fundo aqui. Vou dar um Ctrl A pra selecionar e vou dar um Ctrl C pra copiar. E vou deixar assim. Volto pra camada nova aqui, tá? Com a camada nova, ativa, e com a cópia na memória, né? Que eu mandei copiar. Nós vamos aqui em cima no menu filtro. Tá? Eu vou pegar o V, Nation Point aqui, ou Alt e Ctrl V. Muito bem. Feito isso, olha só. Nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos pegar e nós vamos criar uma malha sobre a parte superior aqui, tá? Do teu cubo. Certo? Só de pegar agora aqui, né? Fazer uns ajustes. Eu não tô pressionando a tecla Ctrl, tá? A tecla Alt, nada. Ainda, né? Depois que você fez o ajuste aqui, desta malha, na parte superior, agora sim, ó. Com a tecla Ctrl pressionada, vamos pegar, digamos, esse ponto aqui, ó. E vamos esticar para baixo aqui. Que eu também quero aqui embaixo. Agora eu solto o Ctrl pra fazer o ajuste, né? Tá? Ó. Com a tecla Ctrl de novo, agora eu vou puxar neste outro lado. E sem o Ctrl, vou fazer o ajuste fino, que a gente chama, né? Tá? Opa, deixa eu pegar de novo aqui. Ctrl pressionado. Aí está. Ok? Muito bem. Tá? Feito isso, o que a gente vai fazer agora? Vamos dar um Ctrl V aqui. Ó. Ele colou aquela textura, né? Que nós havíamos copiado ali, que tava na memória. Ele copiou e colou aqui. Então, agora eu vou dar um Ctrl T, vou fazer aqui com a tecla Shift proporcional. É o que você sabe fazer, né? E vamos pegar já isso aqui, ó. Agora, simplesmente, eu vou movimentar automaticamente, sem nenhuma tecla pressionada, tá? Ele já sobrepôs ali em cima, ó. Tá? Então, eu vou deixar aqui em cima. E agora, então, eu posso fazer, né? O meu ajuste aqui, ó. Então, digamos assim. E agora, aqui. Tá? Tá vendo só? Vou dar um Ctrl V de novo. Ctrl T. Vou redimensionar. Vamos agora colocar ela aqui. Certo? E também, agora sem o Ctrl, né? Eu vou fazer o ajuste que eu desejo aqui, ó. Vamos deixar ela primeiro... Primeiro, arrumamos a base aqui. Inferior. Agora aqui. E agora aqui. Tá? Vou dar um Ctrl V de novo. Tá? Vou arrumar aqui. E agora, o seguinte. Nesse lado aqui, ó. Vamos fazer o seguinte. Deixa eu voltar. Vamos rotacionar ela. Tá? Assim. Aí. E agora, então, vou sobrepor também. Primeira parte de baixo e da esquerda. Né? Puxamos aqui. Muito bem. E agora, faço o ajuste fino, né? Aí está. Tá? Feito isto, né? Onde nós ajustamos, então, a textura aqui sobre ela. Nós vamos simplesmente agora dar um OK. Muito bem. Veja que já está ficando, né? Bacana. Mais ou menos como eu proponho. Aqui embaixo ficou uma falhazinha. Depois a gente corta fora, tá? Não tem problema. Agora, o seguinte, ó. Vamos... Vamos entrar aqui na nossa textura original. E vamos cortar aqui dois filetes de madeira aqui, ó. Tá? Vou usar a tecla Shift pressionado porque eu quero duas. Eu quero esta aqui e esta aqui. Tá? Vou dar a tecla Ctrl J. Para duplicar, então, essas aqui, né? Vou dar um Ctrl J. Opa! Desculpa. Com essa aqui selecionado, né? Vou dar um Ctrl J de novo. Perfeito. Agora, vamos dar um Ctrl T. E nesse duplicado aqui, vamos girar ele. Anti-horário, assim. Vamos posicionar, então, ele aonde a gente pretende. Que é aqui nos cantinhos, tá? Eu não vou aumentar para não deformar. Vamos fazer o seguinte. Ctrl T. Rotacionar. Puxo para cá. Agora, vou dar um... Seleciono isso aqui. Vou dar um Ctrl X, Ctrl V. Ó. Colocamos aqui. E esses aqui também, tá? Eu vou separar. Seleciono. Ctrl X, Ctrl V. Muito bem. Porque eu desejo que fique assim. As partes, ok? Muito bem. Agora, o seguinte. Vamos criar aqui como se fosse um efeito prego, tá? Então, eu vou pegar uma camada nova aqui. Vamos pegar a elipse. Vou criar um... Shift pressionado para ficar bem perfeito. Assim. Vamos pintar de branco. Tá? Agora, aqui em cima no menu visualização, ou no menu janela, pegamos os styles. E aqui acima você vai pegar o web styles, tá? E aqui embaixo você vai pegar nessa galeria aqui, ó. Algum desses aqui, ó. Olha como é que está ficando já aqui o seu... O seu parafusinho, né? Olha só como é que ele está ficando conforme a gente clica, ó. Tá? Então, vamos achar um aqui que fique mais parecido com um preguinho. Acho que é esse aqui. Né? Eu vou fazer o seguinte agora. Vamos dar um... Deixa eu fechar isso aqui. Tá? Vamos fazer o seguinte agora. Vamos dar um... Ctrl J, Ctrl J, Ctrl J. Então, eu tenho os quatro vezes ele duplicado. Já com o efeito. Tá vendo, ó. Vem nesse aqui agora. Puxo para cá. Vem no de baixo aqui. Puxo para cá. Né? Deixa eu... Aí está. Clicamos nesse setinho aqui, ó. Só para esconder, então. Né? O efeito. Tá certo? Feito isso aqui, pessoal. Tá? Onde nós pegamos aqui um pedaço lá da madeira, né? Vamos pegar todas elas juntas aqui, ó. E nós vamos achatar. Vamos dar um Ctrl E. Aqui está. E também vamos dar um Ctrl A, Ctrl C. Vamos vir aqui nessa imagem. Criamos uma camada nova. E novamente vamos aqui, ó. Filtro, Vanish Point. Tá? Vamos dar um Ctrl V. E também vamos fazer o mesmo processo de antes, tá? Vamos pegar aqui. E simplesmente puxamos lá. Né? É melhor de puxar sempre aqui, ó. Para que não atrapalhe, tá? Ou voltamos aqui no Ctrl Z e deixa um pouco menor ainda. Certo? É melhor que fica um pouco menor. Aí você aumente depois. Agora aqui, ó. Vendo? O que eu estou fazendo ali em cima. Né? Tá? Vou dar um Ctrl V de novo. Ctrl T. Ah! Faltou uma coisa. Para ficar melhor isso aqui, deixa eu cancelar. Tá? Só que o nosso tempo já estourou. Vamos colocar aqui no meio mais uma madeirinha aqui, tá? Vai ficar mais bonito. Vai ficar meio estranho. Então, vamos ver o seguinte. Vamos encerrar agora na próxima aula. Nós terminamos essa caixinha. Ok, pessoal? Então, um grande abraço aí. Até a próxima aula. Vídeo-aulas do professor Nery Neitsky. Visite o nosso site, informaticom.com.br. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.